A gente já conhece os 26 nomes que foram escolhidos pelo Tite para a Copa. Alguns nomes deram o que falar aqui no Brasil, mas e como foi a repercussão internacional? Se liga na opinião dessa jornalista da Sky Sports da Inglaterra. A gente não está feliz com isso, mas o bom news é que para o Arsenal, o Gabriel Jesus e o Gabriel Martinelli também fazem a cut. Então, 12 Premier League players em total para o Brasil. Antony, de Manchester United, é também. O Gabriel Jesus, como eu já menciono, e o Gabriel Martinelli também fazem a cut. O Neymar, certamente, é também. O Paris Saint-Germain, claro. Pedro, o jogador de Flamenco, está lá. Rafinha, do Barcelona. Richarlison, o jogador de Spurs, está lá. Rodrigo, do Real Madrid. E Vinicius Junior, do Real Madrid, também. Então, uma linha interessante para o Brasil. Só para confirmar, não há espaço para o Roberto Firmino de Liverpool. Tim Vickery também opinou sobre a convocação do Daniel Alves e do Gabriel Martinelli. But Daniel Alves, now in Mexico, without a lot of football behind him, is still included at the age of 39. Could have left him out, used Edo Milito at centre-back to cover the right-back position and opened up another space for a striker. Chose not to do that. But the fellow who's been left out is Roberto Firmino of Liverpool. Now, Brazil are taking a little bit of a risk here. And Martinelli, as you know, is a wide striker. Brazil have more wide strikers than they know what to do with. What they don't have is a straight replacement for Neymar. Firmino was their man. They've decided to leave him out. I think that that keeps responsibility on young Rodrigo of Real Madrid to step into that role if needed. But I can tell you, I think the coach had sleepless nights about how to get Martinelli in. And probably sleepless nights about leaving Roberto Firmino out. Yeah, the brothers from ESPN Argentina were impressed with the number of players. We're going to see immediately. Brazil has a fear, of course. And Brazil has 9 frontiers. And they're out of Gabigol and Firmino. I mean, in the clubs that play the frontiers of Brazil, it's impressive. Neymar, PSG, Vinicius, Real Madrid, Gabriel Jesus, Anthony Manchin, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham, Arsenal, Rodrigo, Real Madrid, and Pedro. That's a crazy one. And they're out of Gabigol and Firmino. Now, it's also a declaration of the beginning to take 9 frontiers. They're marking the field as saying, we're going to play in a way. And we're Brazilian people. In DirecTV Sports, also from Argentina, the commentators reminded me of some Brazilian players who could also be invited. It's a shame, right? Well, it's a shame. 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 No, the man by the man, you catch the Brazil list. It's what you say. You are afraid. It's the only problem for yourself. It's the best, the best, the best, for me, better than the French. Let's see. It's the case. The bridesmaid, Martin Lieberman, não se empolgou e tratou de dizer que a seleção não é isso tudo. O tema do Brasil é igual que o de França, é da metade de cancha para cima para mim. A metade, eu não sinto que estem tão bem. Me gusta muito o militao, está em um grande nível. Os laterais não são tão grande coisa. Não entendo a presença de Dani Alves no plantel, com 39 anos. Eu conto que na Argentina, a partir da presença de Dani Alves, todos começaram a dizer Messi 2026. Porque também terá 39 anos no 2026, né? Então, se Dani Alves sim, por que Messi não? Por que não um sexto mundial de Messi para ser o homem record? Isso é tudo o que se disse na Argentina hoje, a partir de conhecer a lista do Brasil. Que claramente é favorito, mas é favorito pelo equipo em si. Agora, quando você começa a desmenuzar alguns nombres, na verdade, Danilo, Alexandro, não estou dizendo que sejam malos, mas não são Roberto Carlos e Cafu, nada a ver. Mas não tem que passar... Paquetá e Fred, tampouco. Está afim de fazer aquela fezinha enquanto assiste futebol? Na 1xbet, você encontra as melhores cotações do mercado. Usando o cupom DNAFutebol, você recebe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar 50 reais, recebe 50 reais de bônus. Clique no primeiro link na descrição e cadastre-se usando o nosso cupom. E você, trocaria alguém da lista do Tite? Conta aí pra gente nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no DNAFutebol. Valeu e até a próxima!